Em 2020, o Ministério Público do Estado do Acre comemora seus 57 anos. Por conta da pandemia, a solenidade este ano aconteceu de forma diferente, através de transmissão virtual e contou com a presença de várias autoridades do Colégio de Procuradores. Estender a nossa saudação a todas as autoridades que acompanham a essa solenidade, seja presencialmente, seja virtualmente, mas com certeza todos emanados de coração ao cumprimentar o Ministério Público do Estado do Acre pelo seu aniversário, por essa data tão significativa e especialmente, doutora Cátia, pelo trabalho que vem sendo realizado ao longo desses 57 anos. É um orgulho para todos nós e nós só podemos dizer que estamos sempre apostos para auxiliar naquilo que for importante ao Ministério Público do Acre e ao Ministério Público Brasileiro e desejar de coração que todas essas dificuldades sejam logo superadas, que todos nós tenhamos uma vida longa e que o Ministério Público do Acre continue, a cada ano, sendo mais e mais essencial à comunidade desse Estado, especialmente aquela que mais precisa da nossa intervenção. Um grande abraço e um bom dia a todos, uma boa festa, uma boa cerimônia e que Deus nos proteja. Passamos a palavra ao ouvidor nacional do Ministério Público, Conselheiro Oswaldo Dalbuquerque. Eu cumprimento a sua excelência, senhora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Cátia Regiane, e peço vênia para cumprimentar a todos aqui que estou a ver e também que anotei, que estão presentes neste momento de celebração dos 57 anos do Ministério Público do Estado do Acre. Cumprimento todos os senhores Procuradores-Geral de Justiça, na pessoa do nosso amigo Presidente Dalazen. Cumprimento todos os membros do Conselho Nacional do Ministério Público, na pessoa do doutor Rinaldo, nosso Corregedor Nacional. Cumprimento todos os membros do Tribunal de Contas, na pessoa do doutor Valmir, a quem também levo minhas condolências pela inestimável perda do nosso conselheiro e amigo José Augusto. Cumprimento todo o Poder Judiciário, na pessoa do doutor Djalma. Cumprimento todo o Legislativo Nacional, na pessoa do Presidente da Assembleia Legislativa, o doutor Diculau. Parabéns a todos, todos os membros e todos os nossos aguerridos servidores que dignificam esta história. Parabéns ao Ministério Público do Estado do Acre. Muito obrigado. Passamos a palavra ao Corregedor Nacional do Ministério Público, Conselheiro Rinaldo Reis. Bom dia a todos aí do Acre. Boa tarde a todos os que estão em outro fuso, como eu estou aqui em Brasília. Eu quero inicialmente saudar a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Acre, a doutora Kátia Rejane, minha amiga. E na sua pessoa, doutora Kátia, eu peço autorização a todas as ilustres presenças, a todas as dignas autoridades que compõem esse dispositivo virtual para saudá-las também. E quero cumprimentar também, muito especialmente, a doutora Gisele Mubarak, porque vi no site do Ministério Público do Acre que ela é a decana do Ministério Público do Acre. E então, na sua pessoa, doutora Gisele, que tem, com certeza, tanta responsabilidade por tudo o que foi feito feito aí, que tem tanto mérito por tudo o que foi feito aí no Ministério Público do Acre ao longo de todo esse tempo, eu quero na sua pessoa cumprimentar todos os integrantes do Ministério Público acriano, todos os membros e todos os servidores do Ministério Público acriano. E quero dizer então que o Ministério Público do Acre é um Ministério Público que tem muito que se orgulhar pelos seus membros, pelo seu quadro e pela história que ajuda a construir do próprio Estado do Acre. Então, parabéns, parabéns, Cátia, parabéns a todo o Ministério Público do Estado do Acre por essa história bonita que vocês têm. Muito obrigado. Acompanharam o evento no edifício sede apenas o secretário interino da Casa Civil, Andrei de Holanda, que representou o governador do Estado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior, e a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri. Encontrará no Ministério Público apoio e atitude proativa. E olhem que a busca é incessante, pois justiça não é tarefa fácil. Identificar, analisar e encontrar solução para reverter qualquer conduta em âmbito público ou privado, que seja fonte de injustiça individual ou coletiva, exige atenção de outurna e presteza sem descanso. Exemplos não faltam. Quando a crise sanitária eclodiu, o Ministério Público do Acre se pôs na dianteira e nesse período de temor e ansiedade causados pela pandemia, vem se pautando na conjunção de esforços para proteger a saúde dos acrianos. Um aliado, sem dúvida, na melhor acepção da palavra aliado, do tipo que pondera, sugere ações e que não permitindo a adoção de atalhos perigosos para a gestão pública, se volta para o mais nobre fim, resguardar a nossa jovem e inestimável democracia. Uma institucionalista madura como eu não podia deixar de finalizar, torcendo para que o Ministério Público do Acre chegue ao seu centenário com a força e o vigor que hoje demonstra sob a liderança ética, forte, proativa, da Procuradora-Geral de Justiça, doutora Cátia Regiane. A todos que construíram essa história e que a manterão daqui em diante pela Municipalidade de Rio Branco o nosso reconhecimento. Com a palavra, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco de Jaume. É com grande satisfação que o Tribunal de Justiça do Estado do Acre se faz presente nesta solenidade de 57 anos de criação do Ministério Público do Estado. Tenho absoluta certeza de que temos muito a comemorar. Em todas as comarcas do nosso Estado, do Acre, há medo do Ministério Público dos homens e mulheres movidos pelo sentimento de justiça, atuando sem temor ou desânimo contra condutas criminosas, no combate ao crime organizado e à corrupção, no fomento à efetivação e políticas públicas, há certeza de que tais ações ajudam na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Em nome do Poder Judiciário do Estado do Acre, doutora Cátia, desejo ao Ministério Público que continue este trabalho digno de honra e de congratulações ao longo de sua história, que há de ser extensa e cheia de conquistas para o Acre e para o povo acreano. Parabéns ao Ministério Público do Estado do Acre pelo vigoroso cumprimento de sua missão constitucional e pelo seu aniversário de 57 anos de existência. Obrigado, doutora Cátia, obrigado, Ministério Público, por proporcionar ao Poder Judiciário do Estado do Acre a oportunidade de que, num momento tão importante para a instituição, nos fazemos presente. Muito obrigado e boa tarde a todos. Com a palavra, neste momento, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior. Falei a unidade no dia de hoje, 57 anos de muita dedicação, muito trabalho. Quero aqui cumprimentar o Leandro Portela, promotor de justiça, que é o ouvidor-geral do MP. Quero aqui cumprimentar a nossa querida Socorro Né, nossa prefeita da capital, Rio Branco, Acre. Quero cumprimentar o André Holanda, que representa o governo do Estado, nosso procurador. Quero parabenizar toda a equipe, todos os funcionários do Ministério Público também, que fazem acontecer. Todos os procuradores e promotores também que estão espalhados nos 22 municípios do nosso Estado. Eu sei que esse momento não foi fácil, é o momento da pandemia, eu sei o sofrimento, venho acompanhando dos promotores, dos procuradores também, para enfrentar junto com os poderes esse momento. mas peço que Deus nos ajude e eu tenho o maior respeito. O Ministério Público é um braço que a sociedade tem, da justiça, da democracia, que qualquer cidadão pode recorrer. E essa evolução, né? Estou vendo que o doutor volta aqui, o Sam também, que já foram procuradores-gerais, deixaram seus legados, deixaram a sua história, da mesma forma como também a doutora Cátia está deixando e vai deixar um grande legado em uma instituição sempre mais forte, mais respeitada pela sociedade acriana. Hoje, o Ministério Público é uma instituição que tem um respeito 100% do povo acriano, 100% do poder legislativo. É assim que finalizo e agradeço o convite e também que Deus abençoe a todos. Com a palavra, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, Eric Venâncio. Perdão, agora sim. Muito bom dia a todos e a todas presentes nessa solenidade de 57 anos no Ministério Público do Estado do Acre. É uma grande honra para a advocacia estar aqui para comemorar essa data tão emblemática do Ministério Público acriano. Nós sempre tivemos a advocacia e o Ministério Público a melhor das relações. Costuma-se dizer nessas solenidades que a advocacia, o Ministério Público e o Judiciário são pernas de um mesmo tripé. E isso aqui é verdade. nós sempre tivemos uma atuação muito coordenada, uma atuação muito respeitosa, é claro que com as nossas diferenças pontuais, mas que fomos capazes de fazer com que esse respeito interinstitucional servisse tanto para o engrandecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, quanto para o engrandecimento do Ministério Público. Portanto, nós estamos aqui para mais uma vez saudar e parabenizar o Ministério Público do Estado do Acre, todos os promotores e procuradores de Justiça do Estado do Acre, todos os servidores do Ministério Público acriano e dizer que a advocacia também está muito feliz com esses 57 anos e como disse a Prefeita Socorro Nery, esperamos estar aqui no aniversário e na comemoração dos 100 anos do Ministério Público do Estado do Acre. Muito obrigado. Este cerimonial tem a honra de registrar a presença compondo o dispositivo de honra de forma virtual do excelentíssimo Procurador Regional de Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal no Acre, Lucas Costa Almeida Dias. Concedo a palavra neste momento ao Corregedor-Geral do Ministério Público, Procurador de Justiça, Celso Jerônimo. Quero, obrigado, quero cumprimentar a nossa Procuradora-Geral, presidente desse colégio de procuradores e pedir licença para ser breve pelo menos cumprimentos e de licença para em seu nome, doutora Cátia, saudar também os demais membros do colégio de procuradores, os membros, servidores e colaboradores da instituição, bem como todas as autoridades já nominadas pelo nosso cerimonial. No entanto, apesar de tudo que passamos, que possamos aprender, apesar de tudo, que nós possamos aprender com as adversidades e acredito, doutora Cátia, sinceramente, que dias melhores haverão de vir e cada vez mais o Ministério Público do Acre permanecerá fiel ao seu compromisso constitucional e legal de bem servir a sociedade acriana e brasileira. E lembrando aqui o poeta espanhol Antônio Machado, eu deixo também como última reflexão o que ele disse, caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Parabéns ao MP acriano pelos 57 anos de resistência. Muito obrigado. Com a palavra, neste momento, o secretário interino da Casa Civil, Procurador do Estado, Andrés César, neste ato, representando o Governo do Estado. Muito bom dia a todos. Cumprimento todos os membros do Ministério Público brasileiro que estão aqui presentes virtualmente e presencialmente na pessoa da nossa Procuradora-Geral de Justiça, doutora Cátia Regiane, pois temos também honrosamente a presença de membros de outros estados, assim como da União, do Ministério Público da União. Cumprimento presidente do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior, presidente da nossa Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, Érico Venâncio, conselheiro Valmir Ribeiro, presidente do Tribunal de Contas, Francisco Djalma, presidente do Tribunal de Justiça, doutora Simone, à frente da Defensoria Pública, geral do Estado do Acre, em exercício, a nossa prefeita da capital, Socorro Nery, todas as outras autoridades listadas, nominadas, honrosamente presentes nessa solenidade. De maneira bastante breve, doutora Cátia, e em nome do governador do Estado que se encontra ausente do nosso Estado, eu quero parabenizar o Ministério Público do Estado do Acre pela passagem, se não pela passagem dos seus 57 anos, mas também por ter nessas últimas décadas implementado de forma muito forte e enraizada perante a sociedade o seu papel primordial de defesa do nosso regime democrático, da ordem jurídica, dos nossos interesses da sociedade e dos interesses individuais indisponíveis. Hoje, sem dúvida, o Ministério Público brasileiro é um dos instrumentos constitucionais mais eficazes de proteção à nossa ordem democrática. Isso, acredito que está plenamente enraizado perante a sociedade, então, nessa solenidade, nesse aniversário do Ministério Público, eu acho muito importante ressaltar essa consideração. E nesse contexto também, doutora Cátia, ressaltar o papel do Ministério Público do Estado do Acre na atual crise que nós vivenciamos aqui no âmbito estadual, mas também mundial, como sabemos, em decorrência da pandemia da doença Covid-19. O Ministério Público do Estado do Acre, sem sombra de dúvidas, adotou uma postura de união bastante proativa, uma gestão extremamente profícua, quando temos a plena consciência de que se trata de uma instituição em que todos os seus membros possuem dependência funcional. Então, até mesmo acompanhando o cenário nacional, tenho muito a parabenizar o Ministério Público do Estado do Acre por essa sensação transmitida de união dentre os seus membros em prol desse engajamento para vencer esse momento de crise, essa pandemia que todos nós estamos sofrendo agora as consequências. E aproveitar a oportunidade também para pontuar especificamente algumas ações do Ministério Público do Estado do Acre que, sem sombra de dúvidas, também ajudaram muito o poder executivo nessa missão. Nós temos a parabenizar a equipe de comunicação do Ministério Público que tem sempre atuado de forma muito eficiente na sua missão de transmitir as informações à sociedade. Nós temos a indicação, a designação de um servidor do Ministério Público para atuar junto ao grupo técnico, servidor bastante eficiente, servidor Aldo, para atuar junto ao grupo técnico de apoio ao Pacto Acre sem Covid. E temos também de forma bastante relevante a participação de um membro do Ministério Público do Estado no Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, que foi um órgão auxiliar criado para auxiliar o Estado nessas ações de enfrentamento à pandemia. Então, nós temos o promotor de justiça, Dr. Glaucio Schiro, que tanto enriquece as nossas discussões no âmbito interno e faz, consegue trazer com muita maestria essa riqueza de informações que todos os demais membros do Ministério Público do Estado do Acre trazem em suas promotorias, nos municípios onde participam e tudo mais. O Ministério Público ele tem demonstrando que independência institucional e funcional é sim e deve ser o viés de maior vamos assim dizer externalização da harmonia entre os poderes. Então, essa independência ela pode e deve e isso tem sido demonstrado ela pode acontecer de forma muito harmoniosa com muito respeito entre as instituições. Então, como disse de maneira muito breve agradeço a oportunidade de estar aqui representando o Governador do Estado parabenizo o Ministério Público pela passagem dos seus 57 anos e que as próximas décadas não só as que passaram elas sejam de muito sucesso nessa missão primordial do Ministério Público que é defender a nossa democracia. Parabenizo a sua gestão também, doutora Cátia. Com a palavra neste momento a Procuradora-Geral de Justiça doutora Cátia Regiane. Senhoras e senhores, cumprimento a todos e a todas em nome do Ministério Público do Estado do Acre instituição indispensável ao funcionamento do Estado e que em meio a um cenário desafiador celebra 57 anos de existência a serviço da sociedade. Quero cumprimentar o dispositivo tanto de forma presencial como virtual nas pessoas dos excelentíssimos colegas, membros do Ministério Público do Estado do Acre que compõe o Colégio de Procuradores de Justiça e aqui eu peço licença para cumprimentar de forma especial o nosso Corregidor-Geral doutor Celso Jerônimo e cumprimentar os membros do Colégio de Procuradores que também dirigiram essa instituição e que fazem parte da história do Ministério Público do Estado do Acre e eu começo aqui cumprimentando a nossa decana doutora Gisele Mubara que também exerceu o cargo de Procuradora-Geral do Ministério Público cumprimentar o meu caro colega e amigo Sam Barbosa Lopes que também foi um Procurador-Geral bem à frente do seu tempo um jovem Procurador que iniciou deu início à implementação de uma era moderna dentro do Ministério Público atriano cumprimentar a Procuradora de Justiça doutora Patrícia Rego também uma Procuradora sempre também à frente do seu tempo que deu a sua contribuição também quanto Procuradora-Geral por um mandato e que hoje também dirige com muita maestria o nosso Centro de Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público que tem nesse momento de pandemia prefeita avançado muito nas questões de trazer informação aos nossos membros e servidores assim como a sociedade acriana também e aproveito a oportunidade já para agradecer a presença e cumprimentar o nosso conselheiro do Conselho Superior do Conselho Nacional do Ministério Público e ouvidor nacional meu querido colega Procurador de Justiça Oswaldo Dalbuquerque Lima Neto que foi meu antecessor que em seus dois mandatos também promoveu mudanças significativas e radicais dentro do Ministério Público afiano se hoje a gente pode avançar é porque nós tivemos a base desses três colegas que eu citei não desmerecendo também a importância e o valor dos demais que antecederam esses três colegas mas eu estou fazendo referência porque estão presentes nessa solenidade mas com certeza todos que passaram por aqui deixaram sua contribuição na construção desse Ministério Público forte que tem se demonstrado principalmente nesse momento de crise quero cumprimentar o excelentíssimo senhor Procurador do Estado e Secretário Interino da Casa Civil doutor Andrei César de Holanda aqui representando o nosso digno governador do Estado do Acre Gladysson Cameli cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Acriano deputado do Estado Nicolau Júnior também gostaria de cumprimentar o senhor presidente do excelentíssimo senhor presidente do Poder Judiciário Acriano desembargador Francisco de Jauma o excelentíssimo senhor presidente aliás o excelentíssimo senhor corregedor nacional do Ministério Público o meu caro amigo doutor Rinaldo Reis Lima já cumprimentei aqui mas volto a cumprimentar o nosso colega também que hoje exercendo cargo de conselheiro nacional e ouvidor nacional do Conselho Nacional do Ministério Público doutor Oswaldo Dalbuquer Lima Neto meu dileto colega também que já fiz a referência a justa referência a sua gestão aqui do Ministério Público cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados da União o CNPG o Procurador Geral de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul doutor Fabiano Dalazen meu caro amigo também uma pessoa que eu também tenho muita admiração pelo seu trabalho e da forma que está conduzindo o nosso colegiado também de uma forma virtual nós não temos deixado de fazer as nossas reuniões são bastante importantes com andamento das ações do Ministério Público Brasileiro e também cumprimentar de forma especial a minha amiga procuradora geral de Justiça do Estado do Amapá minha amiga Ivana Sei também está acompanhando essa sessão agradecer Ivana a sua presença muito me honra também agradecer a presença da excelentíssima senhora prefeita de Rio Branco nossa socorro Nery também que dignifica a municipalidade pelo seu trabalho vem conduzindo a tal a Priana gostaria de agradecer a prefeita muito nos honra a sua presença e também cumprimentar o presidente representando o Tribunal de Conta do Estado do Acre o conselheiro Valmir Ribeiro cumprimentar a excelentíssima senhora defensora pública geral em exercício a doutora Simone Jacques Azambuja Santiago cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Acre doutor Eric Venâncio Lima do Nascimento quero cumprimentar também de forma especial o nosso promotor de justiça ouvidor do Ministério do Estado do Acre meu grande amigo dileto amigo Leandro Steffens e agradecer doutor Leandro a forma que o senhor sempre se destaca dentro do Ministério Público acriano desde a sua atuação no júri com vários júris emblemáticos que também fazem parte da história do Ministério Público do Estado do Acre e hoje exercendo essa honrosa função de ouvidor tem dado qualidade ao atendimento do Ministério Público onde a população tem implementou prefeito a socorro outros canais de comunicação onde a população ela chega de uma forma grande nós temos recebido grandes denúncias e perguntas enfim dentro da ouvidoria e isso se deve ao excelente trabalho que o nosso ouvidor tem implementado e também tem se tornado referência como coordenador do nosso portal da transparência do Ministério Público que é também um portal que está se vindo de exemplo para outras instituições isso nos orgulha muito quero cumprimentar a nossa pastora Noêmia pela belíssima oração que fez nesse momento cada um no seu credo na sua fé mas todos na busca de uma espiritualidade onde nos deixe mais confortável para passar esse momento difícil e ela se disponibilizou a via aqui e nos dá a sua bênção especial fazer um agradecimento especial também ao meu amigo e secretário-geral do Ministério Público do Estado do Acre doutor Rodrigo Curte que também tem sido meu braço direito aqui na instituição e toda essa revolução tecnológica dentro da instituição eu devo a ele que é um inquieto que sempre busca soluções mais eficientes e eficazes para que o Ministério Público do Estado do Acre não pare com suas ações então nós devemos muito a ele e com a sua visão junto com o nosso diretor de tecnologia o Roberto Romanolo também estar sempre inquieto e me instigando a buscar soluções mais modernas para que a gente possa funcionar de uma maneira eficiente quero cumprimentar todos os meus colegas promotores de justiça do Ministério Público que tem sido assim de uma uma atuação eficiente nesse momento todos irmanados como foi dito aqui de uma forma coesa estamos lutando para que o bem maior da população que é a saúde ela seja preservada nesse momento difícil alimentar todos os servidores do Ministério Público os diretores a parte técnica e todos os servidores do Ministério Público todos fazem parte e constroem esse Ministério Público de hoje o Ministério Público acriano foi criado logo após a conquista da autonomia política e administrativa do Acre em 1963 mas eu esqueci e peço bem para cumprimentar também o Procurador da República Lucas que está nos acompanhando também agradecer a presença Antônio Lucas muito obrigada e eu me sinto muito honrada pois a lei que criou a estrutura administrativa do MPAC foi assinada pelo primeiro governador eleito democraticamente no Estado meu estimado tio José Augusto de Araújo a cada ano de trajetória do Ministério Público comemoramos um novo ciclo de conquistas que está intimamente conectado com os anseios e interesses do povo acriano isso demonstra a construção de uma instituição fortalecida e cada vez mais comprometida com a sua missão de servir a sociedade esse ano celebramos um momento de forma atípica no ambiente virtual em razão da pandemia do novo coronavírus um dos maiores desafios sanitários em escala global desse século a humanidade está atravessando uma fase delicada na qual já se somam mais de 15 milhões de pessoas infectadas pela covid-19 no mundo todo e mais de 600 mil vidas que se foram em decorrência desse vírus no Acre já são quase 20 mil casos registrados e cerca de 500 mortes em decorrência do coronavírus como todos sabem a pandemia tem interferido e alterado completamente nossa rotina inclusive nosso dia a dia de trabalho no MPAC ela tem ocupado a centralidade da nossa agenda nossos gabinetes estão por hora em nossas casas e diariamente precisamos nos reinventar para exercer nossa missão ministerial e levar a sociedade às respostas de que ela necessita além de medidas internas para conter a contaminação os nossos membros estão envolvidos diretamente nas ações ditadas pelo poder público e autoridades sanitárias desde o anúncio dos primeiros casos da doença com o fim de restringir a mobilidade e aglomeração das pessoas nos espaços urbanos o Ministério Público não parou essa frase inclusive caracterizou nossa principal campanha de prevenção e combate ao Covid-19 no Estado do Acre como medida de segurança adotamos o home office desde o registro dos primeiros casos no Estado em razão do cenário precisamos lidar com muitas limitações e seguir medidas severas de segurança mas ainda assim os números do teletrabalho demonstram que os desafios impostos pela nova rotina não tem sido impeditivos para que os membros e servidores mantenham o ritmo de produtividade da instituição entre os meses de junho e julho por exemplo o sistema de automação da justiça do Ministério Público o SAGE registrou cerca de 40 mil movimentações nesse período também foram realizados cerca de 4 mil peticionamentos de documentos com aproximadamente 500 documentos peticionados em um único dia também foram registrados mais de 2.500 manifestações e mais de 200 denúncias escritas os dados do SAGE também trazem informações sobre inquéritos civis procedimentos administrativos preparatórios e de investigação criminal além de recomendações notícias de fato dentre outros instrumentos de que o Ministério Público lança a mão para tornar sua atuação mais eficiente nas esferas judicial e ex-judicial esses dados senhoras e senhores fazem parte de relatórios estatísticos gerados a partir de ferramentas de business inteligência click sense que permite aferir a regularidade dos serviços e a produtividade da instituição uma ferramenta moderna que integra o rol de equipamento de tecnologia avançada implementado no Ministério Público por nossa gestão a pandemia também tem demandado estratégias para nortear nossa atuação por isso logo instituímos o gabinete de crise com coordenação própria em cada regional do estado onde foram criados grupos de atuação integradas para o acompanhamento das ações de prevenção e enfrentamento a covid-19 nos 22 municípios acrianos atuação unificada do MP em defesa da saúde pública tem resultado em recomendações e orientações relacionadas a procedimentos e condutas da administração pública além de visitas e inspeções nas unidades e serviços de saúde também estamos fazendo controle da aplicação dos recursos públicos e temos realizado diversas operações de fiscalização com outros órgãos visando o cumprimento das medidas restritivas nas ruas e comércios temos acompanhado as contratações de profissionais e aquisições de equipamentos de saúde e temos desenvolvido campanhas educativas nas mídias além de estarmos constantemente nos fóruns de discussão e decisões governamentais aproveito essa oportunidade para agradecer a todos os promotores de justiça que integram a força tarefa do Ministério Público nas cinco regionais do Estado do Acre e que somam nesse esforço conjunto em defesa da vida é um grupo que tem trabalhado e se dedicado incansavelmente para fazer cumprir as medidas previstas nos decretos estaduais e municipais as quais os especialistas asseguram ser necessárias para frear a disseminação do vírus portanto muito obrigada a todos e a todas pelo empenho o trabalho que está sendo feito por todos nós nesse momento representa deveras uma grande contribuição do Ministério Público do Acre para com a vida e certamente entrará para os anais da história do Ministério Público acriano e por falar em história e memória aproveito esse momento para destacar algumas das ações que temos empreendidos mesmo diante de cenários limitantes e desafiadores a principal delas é o avanço das obras de construção das unidades ministeriais do Ministério Público do Acre nas cidades de Manoel Urbano Plácido de Castro e Senador Guilmar um fato histórico um legado que será deixado pela nossa gestão pois será a primeira vez que o Ministério Público do Acre terá sede própria nesses municípios esse é um grande compromisso da nossa gestão para com o Ministério Público e a população aproveito para agradecer a todos que estão colaborando com esse acontecimento em especial ao Ministério Público do Trabalho do qual o recurso é oriundo nossa gestão também tem trabalhado para empreender um conjunto de resultados em todas as nossas áreas de atuação e aqui eu quero reafirmar o nosso compromisso com o combate à criminalidade à corrupção bem como a defesa do patrimônio público e a defesa da saúde algo importante a ser destacado em relação ao combate à improbidade administrativa é que nesse momento da pandemia temos nos empenhado através de recomendações e orientações aos gestores estaduais e municipais para que ERTE observem as novas normas acerca das compras relacionadas ao combate ao covid-19 isso porque o momento exige a tomada de decisões rápidas mas que sejam eficazes e fundamentadas a fim de que se justifique a aquisição de produtos e serviços sem prejudicar o andamento dos trabalhos para que não incorra o gestor posteriormente em improbidade administrativa ocasionada pela ausência de uma formalidade exigida pela lei outro fato a ser celebrado são os esforços da gestão em prol a estruturação interna do MPC temos investido em recursos humanos tecnologia da informação comunicação institucional aparelhos de apoio e suporte técnico produção da informação e gestão do conhecimento além do planejamento a fim de oferecer melhores condições de trabalho e conhecimento para aqueles que atuam na busca por resultados junto à sociedade aproveito para agradecer a cada membro e a cada servidor que se empenha por nossas conquistas e resultados é essa união de todos que aliada ao apoio institucional que recebemos dos poderes executivos tanto estadual quanto municipal do legislativo do judiciário do apoio das organizações da sociedade civil organizada do conselho nacional do ministério público e demais interlocutores do sistema de justiça nos fortalece e nos permite avançar em nossos compromissos ministeriais que possamos preservar a relação harmoniosa que temos construído até hoje aproveito para reforçar em nome do ministério público do Acre e dos seus 57 anos de atuação nossos agradecimentos ao governador Gladysson Cameli aqui representado pelo nosso procurador do estado Andrei Holanda por sua sensibilidade e por sempre entender e atender as demandas do ministério público necessárias ao desenvolvimento do nosso trabalho estendo esses agradecimentos também ao poder judiciário assembleia legislativa do estado do Acre a prefeitura de Rio Branco e as demais instituições pelas parcerias firmadas que muito contribuem para a execução de nossas atividades entendo que tudo o que alcançamos até aqui alcançamos não pelo esforço isolado e individual de cada um mas pela ação coletiva pela união de esforços pelo compromisso de nossos membros servidores e parceiros sinto-me extremamente honrada pela oportunidade de conduzir o ministério público do Acre estando em minha segunda gestão tendo registro de muito trabalho e dedicação envolvendo nossos membros servidores e parceiros que junto conosco ou em apoio ao nosso mistério comprometem-se com essa missão tão bonita e necessária para a evolução da sociedade e da civilização para fechar esse momento tão especial escolhemos essa ocasião para lançarmos a 11ª edição do prêmio de jornalismo do ministério público uma iniciativa nossa que já se tornou modelo em relacionamento de apoio mútuo com a imprensa e em comprometimento com a função social do jornalismo no que diz respeito à qualidade da notícia e o predomínio do interesse público que possibilita o exercício pleno da cidadania neste ano em face dos imensos desafios aqui relatados e da atuação de outurna do MPAC na defesa da sociedade em meio ao maior problema sanitário do mundo o prêmio de jornalismo terá um formato diferente com o evento de entrega da premiação por meio virtual coordenado como sempre pela nossa diretoria de comunicação a iniciativa vai dar continuidade ao seu propósito inicial que é o de exaltar o trabalho dos profissionais de jornalismo acriano a quem reconhecemos como agentes importantes na consolidação da nossa instituição nesses 57 anos o tão aguardado tema dessa edição é um momento muito aguardado pela classe jornalística né será o papel do Ministério Público do Acre no combate ao coronavírus com essa proposta reafirmamos mais uma vez o nosso reconhecimento ao trabalho dos profissionais de imprensa que diariamente mesmo expostos ao vírus cumprem a missão de levar informação séria e útil à sociedade desde já o Ministério Público do Acre conta com a participação e o envolvimento de toda a imprensa acriana finalizando esse momento agradeço imensamente a participação de todos nessa solenidade virtual e em nome de todos os nossos membros e servidores do Ministério Público do Estado do Acre reafirmo nosso compromisso com a defesa da ordem jurídica do regime democrático e dos interesses sociais individuais e disponíveis desejo que todos nós membros e servidores do Ministério Público do Estado do Acre sigamos comprometidos com nossa missão exercendo-a com muita honra dedicação responsabilidade e acima de tudo amor pois como bem afirmou Santo Agostinho onde não há caridade não pode haver justiça viva os 57 anos do Ministério Público do Estado do Acre muito obrigada a todos senhoras e senhores senhoras e senhores neste momento será feita a exibição do vídeo de lançamento da 11ª edição do Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Estado do Acre Prêmio de Jornalismo 2020 inscrições pelo site Prêmio de Jornalismo .mp.ac.mp.br Convidamos neste momento todos a ficarem em posição de respeito para acompanharmos a execução parcial do hino acriano sobre as matas que o vem com o amor encha o peito de cada criano de nobreza constância Vence-a e valor Invencíveis e grandes na guerra Imitemos exemplos sem par Do amplo rio que briga com a terra Vence-a e entra brigando com o mar Pus de um rostro na nossa bandeira que foi tinto que foi tinto no sangue de heróis Adoremos na estrela altaneira o mais belo e o melhor dos faróis Com a palavra neste momento a presidente do colégio de procuradores Podem tomar os seus lugares e os seus assentos por favor Agradecendo a presença de todos declaro encerrada a presente sessão solene Agradecemos a participação de todos presencial e virtual e encerramos a presente transmissão Temos todos uma boa tarde Ministério Público do Estado do Acre Há 57 anos servindo o povo acreano Ministério Público